Rapaziada, o Rambo falou que pegou tanto peixe, ó, vamos lá, tá com medo de rasgar o saco Aí, ó, realmente, ele tá com medo de rasgar o saco só por causa dessa tilapia aqui, ó Não mais nada, vamos, galera, ó, pesqueiro do mar, galera, vem pra cá, ó aqui, ó Aqui, ó, toda semana tá junto com a gente, Rambo, obrigado, Deus abençoe, tá bom? Galera, e outro, e tem outro recado pra vocês, tá, ó, um fim de estimação pra vocês, ó, em Paulina, se vocês quiserem, ó Água casosa, rapaziada, passa lá e procura o Nuri, tá? Atendimento de primeira, galera